Amigos da rede de hoje, aquele abraço. Estamos chegando com o TV Hoje Notícias, com informações muito importantes a respeito da educação em patrocínio, especialmente no Unicep, a educação superior. Já, já. Oferecimento. Automotiva Pneus. Lojas Reon. Memorial Jardim dos IPs. Colégio Atenas. Disque Areia do Luquinha. Unicep. Posto Econômico. Copa, 60 anos. Bom, nós resolvemos fazer um balanço do que está sendo feito aqui no Unicep, o Centro Universitário do Cerrado, patrocínio. Durante a pandemia, o Centro Universitário do Cerrado foi obrigado a agilizar alguns processos de transmissão de aulas e tudo mais. Isso é uma modernização que chegou, que era para cinco anos à frente e chegou agora. Outra coisa foi a renovação do reconhecimento dos cursos de administração e direito pelo Ministério da Educação. Também a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também da pós-graduação para o curso de enfermagem, especialidade em oncologia, já que está sendo construído aqui o Hospital do Câncer. E isso vem num momento realmente muito importante, de uma demanda importante. Então, esses são os assuntos que a gente vai focalizar agora com o Aquiles Júnior, que é diretor de graduação do Unicep. Uma boa notícia para toda a comunidade patrocinense é a renovação de cursos como o direito, a administração, do reconhecimento. Tivemos agora, dia 30 de agosto desse ano, a portaria publicada pelo Ministério da Educação através das séries, onde consta a renovação de reconhecimento dos cursos de direito e administração do Unicep. Então, é uma conquista para nós aqui e a gente tem a certeza que nós estamos no caminho certo. Esse reconhecimento é feito de quanto em quanto tempo? Então, a renovação de reconhecimento do curso tem um ciclo de um triênio, um ciclo de três anos. Na verdade, esses cursos fizeram o ENAD em 2018. Em 2019 saiu o CPC, que é o conceito preliminar do curso, conceito 3. E eles estavam com o processo em aberto aí na séries para a renovação de reconhecimento. E, através de uma norma técnica da séries, ela permitiu, então, que ocorresse a renovação de reconhecimento automático. Então, era para ter ENAD esse ano, 2021, desses cursos. Mas, por questão da pandemia, esses cursos vão fazer ENAD somente o ano que vem, 2022. Agora, uma outra boa informação aí é que está sendo construído o Hospital do Câncer e vocês já estão pensando nessa demanda para a questão da pós-graduação de enfermeiros, né? Nós estamos com o curso de pós-graduação em Lato Senso em enfermagem oncológica, com inscrições abertas, né? Para a gente já iniciar esse ano com o curso de pós-graduação em Lato Senso, visando essa demanda aí do Hospital do Câncer, né? Que vai contratar enfermeiros com especialização em enfermagem oncológica. E nós já estamos com dois cursos em andamento também de pós-graduação Lato Senso, né? Que é o curso de manejo da fertilidade do solo na área de agronomia e o curso de fisioterapia respiratória, né? Esse nós iniciamos no início de 2021 e agora já no início de 2022 já vai terminar, né? Essa primeira turma e no ano que vem também nós estaremos novamente com inscrições abertas, não só para esses dois cursos, né? Mas também os outros cursos nossos disponíveis aí em todas as áreas aí do conhecimento. Na área de saúde parece que a pandemia foi ruim por um lado, mas por outro ela incentivou mais, inclusive, os cursos de saúde aqui, né? É porque a gente vê, né, Luiz, a importância dos cursos de área de saúde, né? Nessa questão da pandemia, os profissionais e todos eles tiveram importância, estão tendo uma importância muito relevante, né? Tanto o médico, né, quanto o fisioterapeuta, o enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, né? E nós, como nós temos aqui todos esses cursos aqui, né, que são oferecidos aqui na área de graduação do Unicef, né? Com exceção da medicina, então esses profissionais, eles tiveram uma valorização. Nós estamos, né, com a expectativa boa já para o processo seletivo já agora de 2022, né? Que nós iniciaremos as inscrições agora na segunda quinzena do mês de outubro, para que todos os interessados aí, né, que a gente possa ter um... A gente está com a expectativa de uma demanda boa para todos esses cursos na área de saúde, né? Porque a pandemia mostrou, né, a importância de todos esses profissionais aí, tanto na recuperação quanto na pós-recuperação dos pacientes aí com Covid-19. A Covid também deu uma mudança de formatação na educação, né? Principalmente nas aulas presenciais, híbridas e tal. Justamente, Luiz, eu acho que a gente antecipou no mínimo cinco anos, né? O que a gente faria de estar com a expectativa de cinco anos para frente, a gente antecipou para o nosso presente, né? Primeiro, nós tivemos que mudar a nossa formatação do ensino, né? Então, as aulas, elas foram ministradas de forma remota, através das plataformas de videoconferência, ou seja, a ausência dos alunos aqui, né, que não seria possível, né, os alunos virem presencialmente aqui nas nossas dependências. Então, eles ficaram em casa, né, tiveram acompanhamento, né, das aulas, tudo por videoconferência. Nós implementamos também o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, onde o professor, ele posta todo o conteúdo, né, as provas, as avaliações, né, realizadas aí no ambiente virtual, né? Agora, com o retorno das aulas presenciais, nós voltamos em agosto desse ano de 2021, né, as nossas salas, elas foram adaptadas para receber o aluno e também adaptadas para transmitir a aula também para os alunos que estão em casa, né, então nós investimos em câmeras, em sistema de áudio, tá, para que todas as aulas fossem transmitidas também de forma síncrona para aquele aluno que ficar em casa, né, então hoje a gente já tem todas essas possibilidades, ou seja, foi um avanço tecnológico, né, porque nós investimos aí em todas as tecnologias da informação e comunicação. Com isso cai também o número, a ausência, né, a frequência do aluno é maior, né? É justamente, aquele aluno que se sente confortável, né, que gosta de vir presencialmente aqui na instituição, ele está vindo, né, nós temos uma demanda maior nos alunos aí dos períodos iniciais, e aquele aluno que não se sentiu confortável ainda, às vezes porque tem alguma comorbidade, ou às vezes não tomou ainda as duas doses aí do imunizante, ele pode ficar em casa também acompanhando nossas aulas, ou seja, não tem prejuízo nenhum. E todos os nossos cursos também aqui do Unicef, a gente cumpriu todos os cronogramas, estamos cumprindo todos os cronogramas para que todo aluno possa colar grau agora no final do ano. E no início de 2021, né, os alunos relacionados ao ano de 2020, eles fizeram a colação de grau todos os 16 cursos, né, alguns fizeram a colação grau em tempo hábil, no mês de janeiro, alguns outros por questões de atraso dos estágios curriculares, eles foram colando grau, ou seja, né, alguns colaram em março, em abril, maio, mas nós finalizamos todas as colações referentes ao ano de 2020. Agora, para o ano de 2021, agora em dezembro, né, todos os alunos eles vão colar, fazer a colação de grau, vão receber o seu certificado de conclusão de curso, já vai ser feito o registro do diploma, para que eles possam, então, atuar profissionalmente aí no mercado de trabalho. É isso aí, obrigado a você que está sempre sintonizado, sempre procurando as informações aqui nos canais da rede de hoje, não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e de dar aquele like, porque isso é muito importante para nós. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Já abasteceu no posto econômico e preencheu o seu cupom? Ainda não? Então corre! Nesse mês de setembro, além de um vale combustível no valor de 250 reais, será sorteado dia 25 um smartphone. Incrível, né? Abasteça 50 reais em gasolina ou etanol, ou 100 reais em diesel e garanta o seu cupom. Posto econômico, o posto que dá prêmios em dobro para você. Disque Areia do Luquinha Para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha A qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E sempre o melhor preço que o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-800. 90-800. 90-800.